Olá, bem-vindo a mais um vídeo Psicologia do Yoga, falando hoje do problema dos mestres. O problema dos mestres está relacionado à questão do como as pessoas necessitam, em primeiro lugar, de uma referência. A referência, eu gosto muito de utilizar a teoria de Joseph Campbell sobre a jornada do herói, porque temos a necessidade de termos referências, para que nossa caminhada seja facilitada, para que nós não tenhamos que inventar a roda novamente, para que nós possamos ter na nossa caminhada algumas dicas para onde seguir ou como superar obstáculos. Esta, na psique humana, é a importância da necessidade da referência. O que ocorre é que, nessa necessidade humana de referência, se coloca à frente questões de outros interesses, que não são o da evolução do indivíduo, da evolução da pessoa. Vamos usar como exemplo um vídeo que eu utilizei para promover, inclusive, para falar dessa temática que estamos aqui explorando. Quando o jogador Neymar é driblado por um juvenil no treinamento da seleção, e ele se sentindo, de alguma forma, ludibriado pelo jogador, que estava fazendo um drible do qual o Neymar costuma fazer, jogando a bola entre as pernas do Neymar, o Neymar rapidamente joga o jogador no chão, o jogador juvenil, para que ele não conclua a jogada. Então, nós temos aqui a figura do herói, o Neymar, e temos aqui também o herói sendo ultrapassado, o herói sendo deixado para trás, o herói mostrando que não é tão herói assim. E ele ainda afirma isso fazendo o que ele mais critica, que é usando do antijogo para limitar a expressão do outro jogador, o drible, o talento do outro jogador. E isso a gente não espera de um herói. Assim como outras ações relacionadas ao jogador Neymar, a gente não espera de um herói, como agredir torcedores ao final do jogo, mesmo ganhando ou perdendo, na Copa da França ele perdeu e agrediu o torcedor. Na Olimpíada ele ganhou e agrediu o torcedor. A gente não espera isso do herói. Então, aí nós temos essa figura do herói, porém, existe um interesse financeiro, existe um interesse de marketing, que coloca a necessidade de vendas, onde esse herói é o garoto propaganda desses produtos. E aí, nesse momento, o herói precisa ser colocado na forma de herói, na projeção de herói, para que nós, inspirados na figura do herói, a gente compre ou tenha vontade de consumir aqueles produtos. O que acontece em relação a isso também acontece na psicologia do yoga, quando os mestres se colocam em uma posição diferenciada em relação aos seus alunos. Porque, então, eles são algo que os alunos querem consumir, atingir a realização desse mestre, atingir as facetas, atingir as qualidades desse mestre. E aqui está um grave problema. Porque, na maioria das vezes, esses mestres se auto-intitulam mestres. Na questão de quem está dando o título de mestre. É o aluno? Mas o aluno está capacitado em dar a essa pessoa o título de mestre? Justamente o aluno que necessita colocar alguém como referência? Então, aqui temos o mesmo tipo de falha em relação ao Neymar, quando ele não tem a condição de, por suas atitudes, pelos seus desvios, pela sua formação, de se colocar num papel de herói. Alguns auto-intitulados mestres também não têm a maturidade para se colocar na condição de herói. Porque o herói necessita da sua forja, necessita da sua formação, da sua estruturação. No caso do jogador de futebol, ele precisa da estruturação do bom comportamento, do esforço, da dedicação, do autocontrole, para que ele possa se transformar nessa grande referência. A mesma coisa em relação ao professor. O professor necessita ser um aprendiz e passar pelo burilamento desse processo de aprendiz para que ele possa se promover a condição de um bom professor, uma boa referência. E aí se aproximar desse patamar de herói. E só depois disso, com completo domínio sobre a sua arte, sobre o seu conhecimento, ele poderá ser colocado como mestre. Mas antes de mais nada, ele vai precisar ter o seu treinamento aprovado. Ele vai precisar passar por sua formação, por sua estruturação. E isso, o seu professor, o professor do professor é que irá validar, e não o aluno, porque o aluno tem a necessidade da referência. Já o professor do professor, o formador do futuro mestre, não tem a necessidade de ter em seu aluno essa condição de referência. Por isso, ele sim, capacitado a dizer quem é professor, quem é mestre. Portanto, muita atenção, porque quando esta pessoa se auto-intitula mestre, sem passar pelos requisitos da formação, do burilamento, do esforço, da dedicação, ele causa o mesmo problema que nós podemos ver no Neymar, quando ele, como herói, toma uma atitude, ou atitudes que são inadequadas, que não são exemplos. Esta pessoa que se coloca numa posição que não é merecedora, ela também se coloca na mesma condição. Ela não é exemplar, porque ela não tem uma formação exemplar para se colocar como exemplo. E aí sim temos uma pessoa que se põe como referência, tendendo a atender, buscando atender as necessidades das pessoas de referência. Pessoas que querem essa referência para superar obstáculos, para superar dificuldades. E nisso, as pessoas acabam sendo enganadas, prejudicadas. E não só o aluno que precisa dessa referência, como porque faz parte da estrutura da nossa psique, mas também o próprio auto-intitulado mestre é prejudicado. Assim como o Neymar é prejudicado quando ele tenta se colocar num patamar sem se esforçar de maneira adequada para estar neste patamar. O professor assim também o faz. E aí, como ele não tem o burilamento do esforço necessário para estar naquela condição, ele fracassa na tentativa de subir ao palco. Um palco onde ele não tem estrutura para subir. E isso acontece quando um professor se coloca numa condição que ele não possui. Então, fica aqui este alerta para você que verifique sempre se este processo de formação do herói, da formação do indivíduo, a formação daquele que está se colocando numa posição de altar, numa posição de palco, se ele realmente se preparou e tem as qualidades e requisitos necessários para estar ali. Fica aqui o recado e espero que você possa utilizar este vídeo para ajudar outras pessoas, para orientar outras pessoas também. Ok? Nós temos o curso online de psicologia do yoga, que é um curso que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai ter condição de acessar todas essas informações, detalhamentos, livros e aprofundar muito mais o seu conhecimento dentro do universo do yoga. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.